Bruna de Fátima da Silva, de 26 anos, foi ouvida no 16º Distrito Policial no Jardim Nova Esperança Ela veio acompanhada de um advogado e na saída não quis falar com a imprensa Tudo que eu tinha para falar eu já falei, não tem nada para falar com vocês Está a investigação no início ainda, nem o delegado sabe o que realmente aconteceu, muito menos eu Então eu não posso falar de um caso que ainda está no início Para a polícia, Bruna contou que também foi enganada Que acreditava estar ajudando uma criança dos Estados Unidos com o mesmo nome de Brian Iria ganhar em torno de 20% em cima daquilo que fosse arrecadado Além de Bruna, o delegado também ouviu o dono do caminhão de som contratado por ela para divulgar a campanha Nos próximos dias, outras testemunhas serão ouvidas Também esteve aqui na delegacia a mãe do Brian para registrar uma nova ocorrência Ela contou que recebeu mensagens de áudio enviadas por Bruna a ameaçando Você vai engolir tudo isso que você falou, engolir, entendeu? Eu vou te processar de todas quantas formas, vou abrir boletim de coisa contra você Nesse outro trecho, ela fala que conhece a mãe da criança que estaria ajudando O Brian, eu conheço a mãe dele, a dona Helena, entendeu? Inclusive eu que ajudei ele, ele está internado, cara Em uma rede social, Bruna escreveu um texto dizendo que estava sendo injustiçada Ela alega que já perdeu uma filha com atrofia muscular espinhal E que depois disso, começou a ajudar outras pessoas Esse vídeo gravado em dezembro do ano passado Mostra quando Bruna entra na recepção de um hospital já exaltada Depois de saber que a filha tinha morrido Ela conversa com alguém Pouco tempo depois, tenta arrancar a TV da parede Ela ainda discute com um homem Insiste em arrancar a TV E antes de ir embora, quebra a porta de vidro com um chute Bruna ficou conhecida nas redes sociais por fazer campanhas Para tentar salvar a vida da filha Segundo a polícia, desta vez Ela estava usando um caminhão de som e banners nos semáforos de Goiânia Foi assim que o padrinho de Brian descobriu a farsa e avisou os pais Eu estava em casa no sábado, na hora do almoço E o telefone do meu marido tocou e ele atendeu E era o meu compadre ligando, falando Você corre aqui na perimetral e tem uma mulher com banho Pedindo ajuda para o Brian E ele já morreu há cinco meses Bruna já tem passagens por falsidade ideológica Organização criminosa e roubo Ela deve responder agora pelo crime de estelionato Essa versão contada por ela convence a polícia ou não? Vocês acreditam que ela realmente estava agindo de má fé? Que pegou essa foto da internet ali? Não nos convence, né? Ela não tem nenhuma prova, nenhum documento Nenhuma mensagem de texto, de voz Eu quero justiça porque se ela é uma vítima Como ela está falando, eu também sou a principal vítima Eu também sou uma vítima Que tudo seja esclarecido e que a verdade venha à tona Eu também sou a principal vítima